Olá! Sou a professora Mari, professora de musicalização do projeto Orquestrando o Sonho nas Escolas e essa é a nossa aula de número 35 para a turma do segundo ano. E com certeza, vocês que foram meus alunos no ano passado, quando estavam no primeiro ano, vão saber cantar essa música, porque eu ensinei pra vocês, é! E aqueles que fizeram parte do coral lá na praça, esses daí com certeza vão saber, tá bom? Que música que eu separei pra ensinar pra vocês hoje? Ou lembrar, aqueles que já sabem? Bate o sino! Qual vai ser a atividade de hoje? Eu vou cantar essa música pra vocês, vocês vão aprender, aqueles que não conhecem, aqueles que já conhecem vão apenas lembrar, e vocês vão gravar um vídeo com a voz de vocês, cantando essa música do começo ao fim. Combinado? Eu posso contar com o seu vídeo? Porque eu quero muito isso, porque no fim do ano eu vou fazer uma surpresa com esse vídeo que você vai mandar pra mim. Então, quem quer aparecer lá na minha surpresa, tem que fazer essa gravação e mandar pra mim, tá bom? Vamos então lembrar essa música, Bate o Sino? Preparados aí? Vamos lá? Bate o Sino Pequenino, Sino de Belém Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Hoje a noite é bela Hoje a noite é bela, vamos a capela Sob a luz da vela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus, menino, nos abençoar Bate o Sino Pequenino, Sino de Belém Já nasceu Deus, menino, para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus, menino, este nosso lar Lembrou? E aí? Lembrou a letra? Ah, espero que vocês tenham lembrado com muito carinho Porque é assim que eu lembro de vocês Esse coral que nós fizemos no ano passado foi muito legal Infelizmente, por causa da pandemia, não podemos repeti-lo esse ano Mas eu quero fazer essa surpresa pra vocês Por isso que eu tô pedindo pra vocês gravarem, tá bom? Então vamos relembrar o que vocês precisam fazer Uniforme da escola, pra todos, porque isso eu sei que vocês têm Gorrinho pra quem tiver E uma gravação cantando essa música do começo ao fim Com a sua voz aparecendo, tá bom? Não pode aparecer a minha voz, tem que aparecer só a sua voz Combinado? Não precisa gravar correndo, não precisa mandar amanhã, hoje Vocês têm duas semanas pra treinar bastante essa letra Quando vocês verem que tá legal, aí vocês gravam e mandam pra mim Tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar Estou lá no WhatsApp disponível pra falar com você Tirar suas dúvidas e matar a saudade também, tá bom? Então, fico no aguardo da sua gravação Não vejo a hora de ouvir a sua vozinha cantando essa música pra mim, tá bom? Um beijão e até a próxima aula Tchau! 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 Tchau!